A força bruta no que reinava, no golpe que te derrubou Depois de tanto relutar, viver o sonho já não importava Sobre as feridas veio a chuva, você tentava se esconder Me olhando com um sorriso e dizendo que tudo estaria bem Você nunca brigou com ninguém, como iria esse mal merecer? Não finja pra mim que superou, eu posso ver em seu olhar o quanto está sofrendo Desde que a dor se vá nas lágrimas, não prenda seu rancor Me perde ser, me perde ser, o tormento eu te darei conforto Se o coração não suportar, não desistar, lute contra esse final cruel Mesmo que a dor sufoque a vontade de viver feliz Deve seguir a sua vida É por seu sorriso que encontro forças pra avançar Em meio a chuva meu grito vai ecoar Eu faço um juramento aqui Terei nossa revanche Eu serei forte e evitarei, esse motivo me tomou É o que preciso para avançar Só dessa forma ao meu lado você estará Aqueles dias em que alguém irá lembrar Não importa o quanto cai, eu vou me levantar Uma voz em mim, uma voz em mim me diz Você nunca deve ter de ser Na vermelha, 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 na vermelha Doces palavras não vão me ajudar Ou me abrigar da tempestade que cai Guarda gentileza Não bastará Eu só poderei cicatrizar O coração ferido Se a fraqueza ficar no passado Deixe que a dor se vá nas lágrimas Não prenda seu robô Me perca, me perca No tormento Eu te darei conforto Se o coração não suportar Não desistar Lute com esse final cruel Mesmo que a dor sufoque E a vontade de viver feliz É vir Seguir a sua vida É por seu sorriso Que encontro forças pra avançar Em meio a chuva Meu grito vai recuar Trarei de volta Trarei de volta o que perdi O que eu tenho O roubo de mim Os bons momentos que vivi Irei restituir Irei restituir Juro a você Terei nossa revolte Juro a você Tereza Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro